Flá da Sique Uau! Olha aqui! Mamãe, é uma casa grande! Eu tenho uma ideia! Vamos! Vamos lá, pessoal! Oh, olha! Esse é o meu quarto! O quarto verde! Esse é o meu quarto! Mamãe, preciso de ajuda! Ok! Ei, oi! Esse é o meu quarto! Oi! Nossos quartos estão vazios! Precisamos preenchê-los! Muito bem, pessoal! Então, o desafio é fácil! Temos que encontrar nossos móveis coloridos como Nick terá móveis azuis, eu terei móveis verdes, mamãe terá móveis rosa e Christian terá a cor amarela! Temos apenas cinco minutos! Começando agora! Vamos! Vamos! Oh! Oh! Minha cadeira! Ok! Vrum, vrum, vrum! Vou colocá-lo aqui! Sim! Jú-hul! 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 Meu carro favorito é vermelho! Está feito! O que eu escolho? Não! Vamos! Vamos! Mamãe! Legal! Evade! Ah! Pokémon! Precisamos verificar a nossa geladeira! Oh, sim! Incrível! Uhul! Oh, sim! Legal! Vlad, vamos abrir! Oi! Boa! Oops! Ahá! Ahá! Você quer vir comigo? Sim! Tá bom! Ok! Uhul! Oh! Legal! Somente corra azul! Bip-bip! Vum, vum, vum! Ah! Ah! Vamos! Legal! Ok! Aqui vamos nós! Veja, eu fiz um tijolo! Sim, olá! Sim, olá! Uhul! Alguém me ajude! Esse é o meu quarto! Esse é o meu quarto! Esse é o meu quarto! Este é o meu quarto! Meninos! Tenho brinquedos novos! Meu roxo para azul! Do vermelho... ao verde... Mamãe! O que é? Vamos conferir! Uau! Uau! São hambúrgueres! Pare! Com licença! Precisamos comer alimentos saudáveis! Maçã verde pra você! Banana pra você! Isso é pra mim! Isso é pra você! Sim, desculpe, senhor! Berinjela! Mamãe, lave as minhas roupas, por favor! Ok! Obrigado! O que há dentro? Vamos conferir! Uau! Uau! Minha cor azul! A minha é a cor verde! Rosa pra mim! Minha amarelo! Uau! Olá, mãe! Oi! Mãe, me ajuda! Mamãe! 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 Ah! É uma vez! Upsi! Incrível! Incrível! Foi um desafio divertido! Mas eu gosto de cor rosa! Eu gosto de verde! Meu azul é melhor! Meu azul é amarelo! Amarelo? Azul! 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 Verde! Vá, meus filhos! Tchau!